Fala galera, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, está eu e o Fernando aqui na casa da Baronesa. Acabamos de gravar um vídeo mostrando por fora e essa parte aqui dessa casa aqui, que eu acredito que deve ser da mãe da Baronesa, né Fernando? É isso aí, Thiago, é verdade. A gente passou no mercadinho ali, um rapaz passou pra gente esse local aqui e falou que aqui era a casa da Baronesa. E realmente ali a casa da frente é muito top, né velho? É muito top mesmo. Editor, deixa a cena aí da frente lá da casa, lá, pro pessoal ver. Galera, se liga, olha a casa da Baronesa, mano. Olha a escada. Fazer as honras, né galera? Baronesa. Cara, olha isso, mano. É louco, olha, tinha um negócio de balanço ali, Fernando. Olha. Cara, que pena que eu não tô com o drone aqui, cara. Imagina o drone desse aqui, mano. Galera, olha essa imagem, mano. Isso é louco, velho. Que casa sensacional. Cara, é muito bonito, né Fernando? É, é churroso. E a gente entrou aqui dentro, essa parte dessa casa, galera, ela parece que tá meio que destruindo, tá lagando, né Fernando? Tá lagando, tem umas coisas antigas lá dentro. E esse cômodo aqui, pessoal, tá trancado, é um cômodo bem estranho, cara, bem estranho mesmo. E a gente já sabe que a casa está aberta, porque a gente já viu que tem uma porta aberta, só que nós não entrou lá ainda e vamos entrar junto com vocês. Então, eu peço pra vocês deixar muito like, se inscreve no canal, pra quem não for inscrito, ajuda aí a compartilhar o vídeo. E pra quem não assistiu o vídeo que saiu ontem, que a gente mostrando essas partes, vale a pena assistir, porque o local é sensacional, né Fernando? Pô, rapaz, vale a pena, Tiago. Tá preparado pra entrar na Casa Baronesa? Rapaz, tô ansioso pra entrar, Tiago. Galera, então bora conhecer a Casa da Baronesa. Bom, galera, vamos daqui por aqui, Fernando? É, vamos por aqui. E pessoal, o que foi passado pra gente é que essa baronesa era uma mulher muito ruim, ela era a baronesa do café. Resumindo a história, ela tinha plantação de café, ela era conhecida como a baronesa, e a mãe dela morava junto com ela, e foi falado pra gente que ela ficava num quarto, num cômodo, separado, porque ela judiava até da mãe dela, era uma mulher muito ruim. E a gente achou aquela parte lá, que a gente acredita que seja a casa onde a baronesa deixava a mãe dela, né Fernando? É isso aí, Tiago. E agora a gente vai entrar aqui na Casa da Baronesa. Vambora, vamos lá, Fernando? Vambora, vamos lá, Tiago. Rapaz, tô ansioso, hein? Não nem entra aí lá pra mim, Tiago. Não, a gente já sabe que tá aberto, porque a gente já viu ali, mas a gente vai entrar lá. Cara, tô ansioso, mano. Sério. Mano, é muito bonito essa casa, tá ligado? Muito bonito. Então, quem sabe eu volto um dia e trago o drone. Pode sim, cara. Cara, é muito grande essa área aqui, galera, ó. Olha o Tiago falando pra você, ó. É bronze, né? É, ó. Então, galera, ó. Olha a varanda que tem aqui, mano. É enorme, velho, aqui, ó. Enorme, ó. Pra vocês terem noção, ó. Três janelas, ali, ó. Quatro janelas, uma porta aqui, outra porta ali. Cara do céu. E os detalhes da porta do grupo também. Ó, mostra lá, Fernando, lá. Lá tá fechado, né? Correta. Tá fechado. Olha essas janelas, que coisa linda. E abre essa aqui agora, Fernando. Ó, madeira. Madeira. Galera, se liga. Olha o trinco dessa porta, velho. Que coisa mais linda, mano. Tá aberto. Bora lá. Licença, tem móveis. Cê é louco. Licença, baronesa. Licença. Olha essas poltronas, filho. Cê é louco, velho. Olha que coisa mais linda, mano. Cara, esses negócios aqui, ó. É da minha, ó. O quê? Tá bom, ó. Ah, cara. Cuidado, né? Cara, que coisa linda, mano. Isso aí o quê? Um aparte de um hack, alguma coisa. Tem uma gaveta aqui, ó. Um guarda-roupa, uma estante, sei lá. Um fundo falso, né? Fundo falso. É, cara, baronesa. Olha isso aqui, Tintin. Ui, é verdade, cara. Não posso nem mostrar isso aí, porque o YouTube tá me lascando aqui, galera. Vai passar. Parma de uma desação. Tá bem alto. Olha a altura, galera. Não passa, né? Sério, mano. Tá muito louca essa casa aqui, velho. Olha, tem um chinelo aqui. Vai achar um tesouro aqui. Cara, já pensou? Será que tem cofre na casa da baronesa, galera? Olha essa ponte, ó. Nesse lugar tem carro direitinho. Olha, olha essa porta, mano. O tamanho dela e olha que toque, velho. Larga, hein? Larga. Detalhe? Um detalhe em cima aí, ó. Detalhe. Aqui é o que, mano? Vamos entrar aqui primeiro, aqui nessa parte aqui? Oi, tem outra porta ali, ó. Cara, olha os azulejos. Olha ali, tem cara do céu. Que casa louca, Fernando. Essa aí. Oi, tem um armário aqui, mano. Tem um armário, velho. Mano, parece uma carta aqui, ó. Vê aqui que ali. Tem 10 centavos, viu? É o telefone, mano. Tá, mas não mexe então, mano. Nossa, mano. E aqui, mano? O que será que é aqui? O que vocês acham que tem ali dentro, galera? Ó, parece um armário na cozinha. Tá fechado. O que vocês acham que tem ali? Deixa nos comentários aí agora, pra gente ver se você acertou. Comenta aí. O que que você acha que tem aí, Fernando? Ah, eu sei. Eu acho que é um cofre. Vamos tirar aqui dentro. Nossa. Será que tem um cofre? Será que tem pratos? Panela. Abre aí. Vamos descobrir agora. Esse aqui tem o resto da rua. Madeira. E aí, quem colocou que não tinha nada, acertou. Eu vou ler todos os comentários, hein? Aqui, galera. Será que tem alguma coisa aí? Eu não tô alcançando muito bem. Tá fechado. Cara, tem essa porta aí. Tem aquela porta lá. Cara do céu. Essa porta aqui, galera, ó. Ela sai lá pra casa da mãe dela. Eu acho que é a casa da mãe dela. E agora vamos conhecer ali. Pô, barulho. Esse deveria ser campainha. Campainha aí na fazenda. Cara, olha esse aqui é quarto, mano. Aqui é madeira, Fernando. Ó. Ó, essa palavinha tá vendo que tá na esquerda. Então, pode ter o ouro enterrado aí, né? Abre essa porta aí, mano. Cara, que casas loucas, mano. Isso aqui é madeira, galera, ó. Não sei se tá vendo. Ó, as janelas, cadeadão. Caramba, hein, cara. Ó, e aqui, Fernando? Ó. Ó, e aqui, galera, ó. É perto isso aqui, ó. Ixi, assim, olha. Ó. Ó. Essa tem que ir errado. Aí, quanto que não vai, meu grupo, não é 10, cara. Olha lá, foi. Caraca, mano, em cima também, ó. É verdade. Ó. Caraca, hein, Fernando. Top, hein? Show. Tá bom. Ó, vem pra lá. Bora lá. Aqui é outro quarto. Ah, aqui o piso é diferente, ó. Ué, mano, só ali, piso de uma linha? Só ali, cara. Ah, tem, tem coisa de seguir, hein, cara? Ó, é, em bronze mesmo, ó. Cara do céu. Olha esse porte aí, vamos dar uma olhada aí. Não, não precisa nem abrir, não. Ó, as janelas tudo igual. Aqui pega a chave. Ah, e tem chave, ó, cadeadinha. Coisa amarela. Mano, só lá que o piso é daquele jeito. Cara, olha esse banheiro. Que tosse. Olha o que aqui, lavado, lavado. Cara, que bagulho louco, mano. Tinha o dinheiro aí. Tinha. Melhor demais, mano. Olha essa janela, pessoal. Você é doido, cara. Olha aqui o jeito que ele te colocou. É uma caixinha. Aqui é outro quarto. Tá, mano. Caraca, velho. Que casa, hein, que casa. Galera, que casa sensacional. Só que agora eu fiquei achando que ia ter um mistério aqui nessa casa aqui, mano. Por que que aqui é madeira? Só aqui. E pra lá não, hein, Fernando? Estranho, hein? Eu também achei estranho. E essas coisinhas aqui que parecem que já foi aberto, ó. Aqui, lá em quanto? Ah, não sei. Aqui, lá em que eu cheguei, você viu? E o resto da casa tudo iria mexer, né? Galera, quem quer que eu volte aqui de noite pra fazer uma investigação, ver se a casa realmente é assombrada aqui, nem foi nos falado. Tem um clima estranho aqui, tem, não tem? Fala aí. Sim, não tem. Que tem, né? Tem um clima estranho, galera. Tem um clima estranho. E, ó, os móveis, coisa mais linda, mano. Mas é isso aí, galera. Deixa muito like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. 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 Fui.